E vai, então eu te pedindo pra entrevistar. Não, não quero mais entrevistar. Tá, e vamos, vamos, vamos. Vai, vai, Portugal se você ganhar também, vai. Ih, já começa o jogo, Portugal não aconteceu nada. Calma, hein, é pênalti. Não, não é não, depois... É pênalti, já foi prerrogação, agora é pênalti. Mas a gente não fez a prerrogação. A gente fez a prerrogação, mas bora pênalti. Vai. Encerra o jogo. Pênalti. 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 Não vai bugar. Não. Eu não grito. É, não vai. Chutar. Chutar. Não daí. Partiu pra bola. Não. 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 Gilles foi gol? Não. Vai, 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 vai. Não. Não. O primeiro gol foi gol? Não, mas esse foi. Entrou, entrou e foi gol. Gol! Brasil e Toclon! Brasil classificaram para a final da Copa. Meu! Meu! Portugal, fala para o Cristiano Ronaldo, não chorar no banho. Meu! Tchau! Galera, tudo bem? Aqui é a filha do Ney. Tipo o Ney. O Ney só vai nos pênaltis. O Titi é muito bom. Porque ele não deixou meu pai bater o último pênaltis. Vinte e dois, não deixou nem bater em vinte e dois. Vou ter que ir para casa antes de... sabe? Vou ter que voltar para casa. Portugal, Portugal. Ainda para casa. Portugal perdeu. Não acredito. Não acredito. Portugal perdeu. Ah, mas Portugal ganhou em vinte e seis. Portugal ganhou em vinte e seis, pelo menos. Ganhou em vinte e seis. Quem ganhou foi... Ronaldo Junior. Titi é Ronaldo Junior. E... Esse aqui também eu tenho que... Não é nessa coisa aqui. É minha casa. De casa. Minha casa aqui. Ah, eu vou para minha casa também. Ah, eu vou para minha casa também. Ah, eu não dormi. No dia seguinte... Ah, agora eu tenho que voltar para... 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 Para Portugal. Depois de ir para o templo. Tempo Lique. Que que é isso? Ehm... 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 Lesione? Ehm... É... Mi casa. Mi casa. Ehm... Caramba. Que... Que casa é feia. Ehm... Ehm... Minha casa é muito melhor. Só calma que é gostosa. E aqui é melhor. Ehm... Eu vou treinar. Sai daqui. Sai daqui. Vou treinar. Ah, eu. Trainar. Ler um livro. Agora... Entro. Ah... Acho que eu tenho que ir para casa antes de ir para o estádio. Porque a Argentina ganhou na Croácia em 22. Tem medo. Entenho? E tem medo. Eu... Não dou-me às muitas amigas. Não dou-me às muitas amigas. Ah. Nossa, que troféu lindo!